Vem cá, vem cá rapidinho, ó, vou falar uma coisa séria pra você. Nós estamos na Casas Dragão. A Casas Dragão fica exatamente na Rua Augusta. E o que é legal aqui é que eles têm um monte de produtos nacionais importados. Desde instrumentos musicais, até artigos pra presença. Tem relógios nacionais importados, equipamentos de som, presentes. Você vai encontrar aqui com preço super legal. Quer ver só? Vem cá. Esse aqui é meu amigo Paulo, acertei o nome. Ih, tá tudo bom, Paulo. Firmão, linha de teclados da Yamaha. Toda linha Yamaha de teclados com preço especial. Eles fazem um preço à vista muito bom e facilitam em três vezes. Aqui, ó, esse é o PSS290, certo? Cata-pimba! Chega de demonstração, tem que vir pessoalmente pra conferir, tá? O preço dele é à vista 142. Agora, eles facilitam em três pagamentos iguais de 47 mil cruzeiros. Tá bom, né? Três iguais de 47 mil. Vem cá. Outro presente legal, ó, baratinho e bonito. Esse é um rádio Philips AM FM importado com duplo horário pra quem viaja bastante. Tem problema de fuso horário, não sei se é o seu problema, mas se for, compra esse rádio. Três iguais de... Sete e seiscentos e vinte. Três iguais de sete mil seiscentos e vinte, certo? Um ferro importado também, pra quem viaja muito, ó, ele desmonta inteirinho, tá? Super prático. Três iguais de mil novecentos e sessenta e cinco. Tá baratão. Três iguais de mil novecentos e sessenta e cinco. Você que faz ginástica, ó, tem tudo aqui pra ginástica. Peso, aqui, ó, se precisar sair numa briga, tem também, ó. Certo, vem aqui que o preço tá super legal também. Essa aqui eu achei uma ideia genial, ó, é um chuveiro portátil, tá? Aqui dentro você coloca água, aciona apertando esse botão. Aí você pode levar pra praia, pra hidratar a pele, né? A moçada gosta de fazer isso. Pode levar pro camping, né? Pode regar planta, pode fazer o que quiser. O preço? Três iguais de dezessete... Dezessete e quinhentos. Três iguais de dezessete e quinhentos. Já importado, tá? Então venha pessoalmente na Casa Dragão, que fica aqui na Rua Augusta. Tem um montão de coisa. Tem que vir com calma pra perder um tempinho e olhar tudo que eles têm aqui, tá? Casa Dragão facilita pagamento. Sábado tá aberto das nove até as quatro e domingo das nove ao meio-dia. Promoção só esse final de semana. O endereço é Rua Augusta 2866, fone 853-9666. Falei tudo? Falei, né? Então vem. Exato.